Hoje eu vou ensinar pra vocês como estar fazendo manteiga utilizando nata, certo? Essa nata aqui eu já tenho até vídeo aqui mostrando como eu faço pra juntar nata. Então eu fui juntando, retirando do leite aos pouquinhos, certo? Aí eu fui acumulando na geladeira até obter essa quantidade. Então assim, pessoal, eu só gostaria de ressaltar pra vocês que essa nata aqui eu tirei com leite gelado, certo? Porque no vídeo que eu estou ensinando a fazer nata utilizando leite, eu retiro no vídeo a nata com leite morno. Então a nata ela sai bem fininha e você colocando na geladeira pra retirar no outro dia, ou então quando o leite estiver bem mais gelado, você consegue obter uma quantidade bem maior de nata. Então é bem mais fácil de você juntar, certo? Então aqui eu tenho um pouco mais de uma xícara, como vocês podem ver. Essa xícara ela tem 240 ml. E outra coisa que eu também queria falar pra vocês, pessoal, é que a nata, quando passa muitos dias na geladeira, né? Que você vai juntando, juntando, ela começa a ficar com gosto amargo. E isso é normal, né? Pela presença do soro que ainda está presente aqui na nata. Então ela começa a ficar com gosto mais amargo. Isso é normal. E quando você vai juntar bastante nata pra fazer manteiga, ela vai ficar amargando. Você pode ter certeza disso. Mas não tem problema, porque quando a gente fizer a manteiga, esse gostinho amargo vai sair. Certo? Agora no caso da nata, se você quiser consumir a nata, assim ela vai ficar com esse gostinho residual de amargo. Então eu vou colocar aqui. Essa minha nata também, ela está bem grossa, como vocês podem ver. Porque toda vida que eu vou colocar mais um pouco de nata, eu vou acrescentar mais um pouco de nata, eu dou uma mexidinha. Então aqui ela já está quase no ponto de manteiga. Então, nós só vamos precisar bater mais um pouquinho que o soro vai começar a separar da nata. Então é muito simples. É só você mexer até o soro começar a separar. E você pode fazer isso tanto aqui manualmente, como você pode também bater no liquidificador ou na batedeira. Mas eu vou fazer aqui mesmo. Mas é bem simples. Agora sim, quando é uma quantidade maior, então é melhor você bater no liquidificador mesmo. Olha, aqui já está começando a soltar o soro, né? E assim, chegou ao ponto rápido, porque a minha nata já estava grossa. E assim, eu sempre fico mexendo. Tipo, eu vou guardando na geladeira e toda vida que eu acrescento mais um pouco, eu vou lá e mexo. Dou uma misturada para ficar homogênea. Então assim, já vai de certa forma entrando no ponto da manteiga. Agora você acrescenta a água gelada. Que essa água vai ser para lavar a manteiga, certo? Vai retirando o soro e vai lavando a manteiga. E você vai repetir esse processo até que a sua manteiga não fique mais com gosto de amargo. Enquanto tiver o gostinho de amargo, você vai ter que lavar até que saia todo. Então, como vocês podem ver, a água vai ficando branca, certo? Isso daqui é o soro do leite que está saindo, né? Está lavando a nossa manteiga. É bom você utilizar uma vasilha bem maior para facilitar na hora de mexer. Mas você vai fazendo esse processo até a água sair mais clarinha. Você pode retirar e colocar outra água. Eu vou transferir aqui para esse pote que é mais alto para ficar mais fácil de mexer. Então, aqui fica bem mais fácil. E é só você ir misturando assim, para retirar todo o soro da nata. E você vai repetindo o processo até sentir que o soro saiu. Olha, a água está branquinha ainda. Vou tirar essa e colocar mais um pouco. Então, pessoal, vocês vão repetindo o processo até chegar nesse ponto aqui. Certo? E eu retirei todo o soro. Você pode provar, não fica com aquele gostinho de amargo. Então, você tem que fazer até chegar nesse ponto. Se estiver amargando, é porque tem soro. Então, você volta a colocar a água gelada novamente e bate. Demora um pouquinho. Se você quiser, para facilitar, você pode bater no liquidificador, que é mais rápido. Mas se você não tiver liquidificador, dá para fazer na mão também, certo? Então, agora eu vou passar para um potinho, para a gente ver quanto que rendeu. Então, aqui está a manteiga. Essa manteiga, você pode escolher entre deixar ela com sal ou sem sal. Olha como ela fica brilhosa. Esse potinho, ele tem 200 ml. Me rendeu metade da capacidade dele, né? No caso, 100 ml de manteiga. Em gramas, eu não sei quanto que dá. Mas esse aqui foi o rendimento. Se você quiser, você pode armazenar também no plástico filme, para depois fazer os cubinhos. Igual a manteiga que você compra no mercado. Eu vou colocar na geladeira e quando estiver gelada, eu mostro para vocês como é que fica o ponto. E esse é o resultado da manteiga depois de fria. Eu coloquei na geladeira para que ela endurecesse. E agora vocês vão ver o ponto. Fica igual a que você compra no mercado. Eu gostei bastante do sabor. E é super simples de fazer como vocês viram aí. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até o fim. E fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí